Do que se trata o Cerco de Jericó? O Cerco de Jericó, na verdade, ele é... São sete semanas, não é? E pegando, na verdade, um pouco a caminhada do povo, né? Rumo a Jericó, no sentido de derrubar as muralhas, né? Para que eles pudessem entrar na cidade de Jericó, né? Porque pertencia a eles, né? E essa caminhada toda, ela é feita, né? Com muita oração, né? Com muito silêncio também, mas com uma determinação muito grande, não é? Que não é o apossar-se da cidade por apossar-se, mas é, no fundo, o apossar-se da vida, né? Da vida mesmo. Essa vida que lhes pertencia. Então, tem todo esse sentido religioso, tem todo esse sentido que não deixa de ser também social, porque é uma questão da terra também, não é? Mas, sobretudo, é a obediência, de fato, ao Senhor, né? Obedecer ao Senhor e com Ele caminhar, né? E com Ele caminhar, porque é Ele que vai à frente para ajudar o seu povo. Então, hoje, na verdade, se você vai reatualizar isso, e, lógico, evidentemente, nós estamos caminhando, como fazemos a marcha de rua, a caminhada também, mas é no sentido, até bem pessoal mesmo, né? No sentido de você estar caminhando na fé, você, na fé, caminhar ali, para sentir-se e viver, de fato, fortalecido, né? No Senhor, né? E hoje nós falamos tanto isso, né? Fortalecer-se em Jesus, para que, como é, a gente possa vencer, e derrubar as muralhas da nossa vida. Quem não tem muralha, né? É um momento de reencontro, né? Do cristão com a sua fé. Logicamente, e é a atitude que o cristão toma, né? É a atitude que o cristão toma de não deixar-se vencer, não deixar-se dominar, mas, de fato, insistir na caminhada, porque, na verdade, é o apoio do Senhor e a presença dEle é que refaz, é que vai refazendo, vai dando sentido, força, esperança, ânimo, e por aí vai. Já é a décima segunda edição do Cerco de Jericó, nós estamos aqui até com o cartaz. As celebrações, padre, elas acontecem sempre às quintas-feiras, é isso? Isso, sempre às quintas-feiras. São sete semanas, sempre às quintas-feiras, com início às dezenove e trinta. Acontece aqui na Igreja de São João Batista, que é aqui na Rua 6, todo mundo conhece aqui na área central, e há também uma caminhada externa. Como é que acontece essa celebração, padre? É a chamada Marcha de Rua, é a chamada Marcha de Rua. São, há sete semanas, tem essa marcha, essa caminhada, que é nesse sentido que eu tinha falado agora há pouco. Esse caminhar, então, esse sair, num determinado momento, já praticamente no final da celebração, nós saímos, todos vamos para a rua, com o Santíssimo, que vai à frente, e nós vamos todos atrás, caminhando, marchando. O que é mais interessante é marchando, não é só caminhar, é marchar. E essa atividade, ela vem atraindo, não somente os fiéis aqui de Rio Claro, como também de outras cidades da região que vêm para participar. Vem, vem. A região toda vem para cá. Tem gente que vem de São Carlos, vem de Araraquara, enfim, vem muita gente. Ano passado tivemos alguns gente que vem de São Paulo. Então, tem... Muitos fiéis participaram. Tem, tem, tem sim. A gente não pode reclamar, não. Nós estamos conversando com o padre Antônio Portilho, da Igreja Matriz de São João Batista. Bidu, tem perguntas? Com certeza, padre. Bom dia. O senhor falava da presença de fiéis da região. A presença dos fiéis de Rio Claro também, ela é muito forte, porque não é só da Igreja Matriz, é do catolicismo geral do Rio Claro. Na cidade toda nós temos gente. Toda cidade nós temos gente que vem, que acorre, né? E isso já é, na verdade, eu diria, é uma tradição, né? Mas não no sentido de ser tradicional, né? Mas é uma tradição interior, né? É uma tradição, de fato, numa busca mesmo, e vem da cidade inteira. E a celebração, ela transcorre no mesmo período que uma missa normal, ou ela é um pouco mais longa? Não, ela é um pouco mais longa, sim. Ela começa às 19h30, e ela termina por volta de 22h, né? Mas um pouco antes, mas é uma missa mais longa, porque é uma missa mais, também de louvor, né? Então tem toda uma dinâmica, essa celebração tem toda uma dinâmica. É uma espiritualidade, né? Eu não diria diferente, mas é uma espiritualidade voltada para esse louvor e para essa adoração. E essa marcha que o senhor falou que acontece no transcorrer da celebração, ela é ali na parte frontal da Igreja Matriz, ou ela percorre alguma... Ela percorre a praça, né? Sim, ao redor da praça. Ao redor da praça, ela começa. No último dia, ela tem uma caminhada um pouco maior. Agora, padre, só a Igreja Matriz de São João Batista, que promove o Cerco de Jericó, aqui em Rio Claro, eu não tenho notícia de outra paróquia. Tem mais alguma que também faz? Não, eu acho que o Cerco de Jericó não, o Cerco de Jericó é só a matriz que faz. Somente aqui na São João Batista. Só a matriz que faz, né? Isso acaba também atraindo mais fiéis, né? As pessoas que querem participar, querem ter essa oportunidade. Não, não tenha dúvida. Atrai e eu penso que ajuda, leva também até uma reorganização espiritual. Porque não é uma coisa que... depois eles saem daqui, mas voltam para as suas paróquias, vão para as suas igrejas. Levam essa mensagem também para a comunidade onde... Que é no sentido dessa espiritualidade, né? Poder também atingir, né? E ser presença em todas as outras comunidades. É um período que antecede, teremos depois, toda aquela programação relativa ao Natal, né? Que é uma data importante também para o catolicismo. Sim. Então, já começa a preparação. Sem dúvida, porque no meio dessa festa, desse cerco, né? Ou das sete semanas, acontece também, vai acontecer em outubro, também a festa de Nossa Senhora Aparecida, né? Então, tudo isso vai ajudando, né? E terminando, depois de novembro, nós já vamos começar, já prepararmos para a grande celebração do Natal. E por aí vai. Tirando o cerco de Jericó, né, Padre, que começa amanhã, então, quintal, sempre às quintas, às 19h30, sete quintas-feiras, né? Sete quintas-feiras. Para quem se interessar também em frequentar as missas na paróquia de São João Batista, quais são os dias, os horários, Padre? Vamos aproveitar para divulgar aqui. Na verdade, nós temos aqui, na matriz, né, nós temos missas às terças e às quartas-feiras, às oito da manhã. Na quinta-feira, nós também temos uma celebração, uma missa, às oito da manhã. Essa é onde depois, logo após a missa, o Santíssimo fica exposto. Então, o Santíssimo fica exposto, para a adoração durante todo o dia, né? Por quê? Porque depois, na quinta-noite, nós temos também, já o que é bem tradicional aqui na cidade, que é essa missa de louvor e adoração, né? Também às 19h30, e que vai sempre até umas 21h30, é. E, na verdade, quase que vai preparando, o cerco vem só para fortalecer também, né? Essa caminhada. as pessoas que quiserem e amanhã já podem começar a fazer o cerco. É interessante que a pessoa já comece na primeira quinta-feira, né, padre? E acompanhe toda a programação. E vai toda quinta-feira. Ela já vem. Então, nós temos, por exemplo, também a... Porque ocorre muito e muitos que não podem vir, não é? Nós temos as missas de quinta-feira que têm transmissão ao vivo, não é? Pela TV Oração, depois vai pelo Facebook, vai também pelo YouTube, vai também pelo site da paróquia. Ah, então as pessoas podem acompanhar também. Podem acompanhar. E temos atingido muita gente, muita gente, muita gente mesmo de todo o país e fora do país também.